Alô galera, eu sou o João Baroni e estou aqui no Regional Press, valeu! Olha só pessoal, nós estamos aqui agora, o Cleiton que é baterista da Banda Arquitetura Humana está entregando um biscuit, um artesanato que ele fez para o João Baroni. Aí ó, nós vamos acompanhar aqui o Cleiton que é da Banda Arquitetura Humana, aqui de Arassatuba. E aí, como é que é o João receber essa homenagem aqui de um fã de Arassatuba? É mais bonito aqui do que eu vi, cara. Ah, é? Só faltou colocar um corretivo aqui branquinho no cabelo, né? Tem cabelo demais, é? Obrigadão cara, valeu! Legal, o Cleiton da Arquitetura Humana entregando uma homenagem para o baterista João Baroni aqui, dos Paralamas e tal. Show! Legal, legal! Gostou da homenagem, João? Bastante, pô! Muito legal, muito singelo, eu acho barato isso. Eu tenho um monte de presentes desse tipo guardados em casa, eu guardo com todo carinho, valeu mesmo! Legal! Ô João, vamos falar rapidinho aqui, nós somos do site Regional Press, portal de notícias aqui, inclusive apoiador oficial, site oficial do evento. Como é que é tocar mais uma vez em Arassatuba? Vocês estiveram recentemente aqui na inauguração de um parque, agora voltando, como é que é tocar para o público de Arassatuba mais uma vez? Sempre uma alegria, a gente sabe que a cidade é um polo regional aqui, né? E a gente, quando vem para cá, tenta fazer com que o público se, enfim, receba tudo que a expectativa toda seja correspondida, né? Tudo que a gente possa fazer aí, tocar as músicas conhecidas, fazer um show bacana, entregar um negócio legal, alto astral. Então é o que a gente está vendo aqui hoje, o Q Festival está fazendo isso, né? Reunião de tribos, de gente nova também, dando espaço para gente nova surgir. É um barato, a gente está muito feliz de estar aqui novamente. Legal! E o que o público, os fãs do Paralama do Céu podem esperar aí para 2020? Tem novidade pintando? Como é que está a banda aí, as perspectivas da banda para o próximo ano? Cara, contando com a agenda agora do fim do ano e principalmente depois do Rock in Rio, a gente está percebendo uma demanda muito grande na nossa agenda. E muito provavelmente ano que vem a gente vai emburacar aí, fazendo bastante show pelo Brasil e fazer isso dessa forma honesta e sincera, né? Com o público, né? A gente, faz pouco tempo a gente lançou um álbum novo chamado Sinais do Sim e a gente ainda está divulgando um pouco esse último trabalho. Mas o importante é a gente chegar aqui e tocar o nosso repertório conhecido, a gente não quer fazer mais sucesso do que a gente já fez antes. Foi bastante! O negócio é a gente manter isso dentro da nossa ideia de se autossatisfazer tocando, fazendo shows e encontrando essa resposta maravilhosa de público que a gente vai ter uma medida aqui hoje. Bacana! Só para a gente finalizar então, João, continua juntando itens da Segunda Guerra? Ah, sim, claro. Eu, na verdade, eu mantenho lá o meu jipinho rodando, isso já me satisfaz bastante e volta e meia eu sou chamado para fazer uma outra palestra falando sobre a história dos brasileiros na guerra e tudo. Meu pai era ex-combatente, então eu tenho uma relação muito sentimental com esse assunto. E é apenas uma das muitas histórias interessantes que o nosso país tem e a gente tem que valorizar a nossa própria história para poder a gente ser um país mais entendedor da sua própria realidade, da sua própria história, do seu próprio povo. Saber valorizar isso é uma coisa muito importante para a gente seguir adiante aí e ser um país mais justo, mais legal, né? E a gente estender a nossa cidadania por todas as áreas, encontrar mais a igualdade, como a gente está vendo aqui, reunião de tribos, respeitar as opiniões diferentes e todo mundo remar na mesma direção. Beleza, obrigado, João, obrigado. Valeu. Beleza, obrigado. Obrigado.